Como acelerar a transição? Nós temos em cada painel, pelo menos, um pesquisador do Brasil, um da Alemanha e um palestrante de um setor alemão no Brasil, a não ser no último. E cada panelista terá 15 minutos para sua apresentação, após a qual, se tivermos tempo, poderíamos fazer uma discussão entre os panelistas e para responder perguntas da plateia também. Eu espero que possamos manter o tempo que temos. Nós planejamos uma hora, uma hora e meia. Muito bem. E aí, possamos terminar a sessão até 20h30, 20h45. Então, o painel será moderado pelo professor Bussi. É uma honra termos o senhor aqui na nossa sessão. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Também estou aqui muito contente em participar dessa primeira sessão e sobre como acelerar essa transição para o sistema energético, que nem foi mencionado pelo Márcio. Teremos três apresentações interessantes. Eu já sei o que eles vão apresentar e estou muito empolgado. Nosso primeiro palestrante será Carlos Eduardo Negrino Seri, da USP. Ele é professor da Exalc e da Universidade de São Paulo. E ele é consultor para diversas fundações nacionais, internacionais e também para governo. Ele está afiliado com a Academia Brasileira da Ciência e também na lista Reuters como de um dos cientistas mais influentes com relação ao clima. Por favor, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Gostaria de agradecer a FAPESP e a DWIH por esse momento para podermos aqui nos reunirmos e discutir pontos interessantes nesse diálogo. Obrigado também. É um prazer e uma honra compartilhar essa sessão com meus distintos colegas aqui. Muito obrigado. E sim, nessa primeira sessão, como acelerar a transição para o sistema energético livre de carbono, no início eu pensei, bem, por quê? Por que nós deveríamos nos importar com uma energia sem carbono? Como vocês sabem, e todos estão cientes, as emissões de gás de efeito estufa estão sendo restritos, ou são emitidos, desculpe, em altas taxas, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. E o problema disso é que nós estamos passando de uma fase pré-industrial, num esquema mais simples que eu tenho aqui do lado esquerdo, para uma contribuição antrópica, a qual, como todos sabemos, estamos aumentando a concentração de gases na troposfera, e, é claro, como consequência, nós temos um aumento na temperatura, conforme o relatório do IPCC mostrou, de cerca de 1,1 graus Celsius. Esse aumento no aquecimento global, basicamente, é devido a uma concentração maior de gases de efeito estufa, e aqui estou simplificando essa lista para dizer que esses três aqui são os mais importantes. Pelo menos aqui, na minha apresentação. Então, de onde vêm esses gases? De uma maneira global, todos sabemos, que 73% das emissões globais vêm do setor de energia. Então, isso aqui é o principal foco para reduzir, a principal fonte, como vocês todos sabemos, a floresta e a agricultura é responsável pelo restante, e os outros setores também trazem uma pequena contribuição. E se nós mantivermos fazendo aquilo que estamos fazendo, o que é simplificado pelo ponto vermelho aqui, nós vamos atender 16 gigatons equivalente por ano, ou 60, e esse não é o nosso objetivo. É claro, queremos reduzir essas emissões para podermos atingir 1,5 grau de aumento na temperatura, mas talvez 2 graus seja o que consigamos fazer. Então, em outras palavras, de 60 gigatons equivalente, vamos reduzir para 20 ou 10, 20, se ficarmos com 2 graus e 10, e se queremos ir para 1,5, que é um grande desafio. Alguns dos nossos colegas acham que isso é muito difícil de ser acontado. O problema, hoje em dia, como a gente sabe, é que nós já chegamos no 1,1. E isso aqui é um problema. Se a gente atingir os 2 graus, provavelmente nós vamos encarar a mudança climática com efeitos irreversíveis. E muitas discussões internacionais estão ocorrendo, estamos mostrando algumas aqui como exemplo, e as Nações Unidas com a sua convenção na mudança climática e seus membros estão discutindo. E a ideia básica, mais ou menos simplificada aqui, é termos práticas a nível global, internacional, é claro, contra a mudança climática global. e eu não estou falando sobre adaptações, nem ajustes, nem mitigação, mas nós temos que fazer o seguinte, como nós fazemos, reduzir as emissões em todos os setores. Todos devem reduzir as suas emissões, mas também alguns desses setores, agricultura, por exemplo, não devem apenas reduzir emissões, mas aumentar a fixação, aumentar o sequestro de carbono, com a vegetação, etc. E como parte disso, eu gostaria de trazer a atenção a algo que já foi até mencionado, que provavelmente os biocombustíveis, que alguns dos países ainda não estão prestando muita atenção nisso, podem ser parte da solução, na minha opinião. E novamente, o último relatório do IPCC, que é o sexto relatório de avaliação, que foi lançado há cerca de dois meses, como podemos ver aqui, se quisermos atingir as emissões de net zero, muito esforço tem que ser feito, mas se a gente ver aqui na parte de baixo, não dá para apontar aqui, mas na parte de baixo desse gráfico, nós podemos ver que dois setores podem trazer possibilidades mais rápidas de atingir o net zero, que é a eletricidade com uma fonte de energia. E eu vou focar aqui e dar uma pequena perspectiva, é claro, do meu ponto de vista, com relação ao Brasil. A primeira coisa que nós temos aqui está incluindo uma redução do desmatamento, temos que, claro, reduzir isso. Podemos ver que o nosso estoque nacional, com relação às emissões de gases, de efeito estufa, a gente pode ver isso aqui, e podemos até acessar o QR Code aqui para termos mais informações. Mas uma versão simplificada, que é que 46% das emissões do Brasil vêm do desmatamento, e 27% vêm de agricultura. Quando eu falo de agricultura, eu falo de pecuária também, e com toda a atividade agrícola, que nem eu mostrei anteriormente, é um padrão totalmente diferente daquilo que a gente vê nas emissões globais, onde 73% vêm do setor energético, e aqui 73%, que na verdade é 46% mais 27%, não vêm do setor energético aqui no Brasil. Então, nós temos um desafio, um objetivo, mas uma oportunidade também. E nós estamos lidando com isso, e eu gostaria de mostrar um pouco disso para os senhores. Então, baseado no relatório, no sexto relatório do IPCC, esse é o principal foco que eu queria abordar. Então, nós vimos do IPCC que nós temos aqui como ter o desmatamento, e esta aqui é a primeira ação que nós devemos fazer. Não devemos pensar a respeito de um desmatamento maior. Então, os biocombustíveis podem, eu falei, ser parte dessa solução. Eu acredito nisso. E como podemos implantar isso? Temos que levar em consideração as pastagens, e nós temos sempre 70 milhões de hectares de pastagem, e além de quase 80 milhões de hectares utilizados na agricultura. esse foco é onde nós vamos ter que encarar a área de pastagem, principalmente em algumas regiões, metade disso está, de uma certa maneira, em um estado degradado, sem produção de pastos. Então, temos que focar aqui. Mas o Brasil, como você sabe, tem como objetivo expandir outras culturas. Eu acabei de colocar um resumo aqui de algumas das culturas, que você já deve saber, que nós precisamos de mais 20 milhões de hectares, isso que o Brasil precisa, para expandir com outras culturas. E que nem eu falei, sem mais desmatamento. Então, como vamos aumentar essa agricultura de uma maneira sustentável, e parte disso para produzir os biocombustíveis como parte de uma solução. Então, o problema é fácil, mas a resposta não é tão fácil assim. E o ponto-chave aqui é focar na área de pastagens, que é aumentar a agricultura, mas esses 20 milhões de hectares adicionais têm que vir das pastagens. O ideal é pastagem degradada. É claro que nós vamos precisar de fertilizadores, isso faz parte das emissões também, mas isso será necessário para converter pastagens degradadas para pastagens bem manejadas e para dar espaço a esses 20 milhões de hectares necessários para a expansão agrícola. A outra pergunta é, como vamos produzir? O Brasil não quer reduzir a quantidade de carne produzida para as exportações? Então, como é que nós podemos fazer isso? Como continuarmos aumentando a produção sem, novamente, mais desmatamento? É claro que nós temos que melhorar a produtividade do gado, e existem muitas maneiras de fazer isso. Então, nós temos ações em recuperação de áreas degradadas, integrar a agricultura e pecuária, melhoramento genético, nós temos matéria-prima, e tudo isso está sendo incentivado pelas políticas públicas. Um dos exemplos dessa é o programa ABC. o plano de baixa emissão de carbono, e o plano para 2018 é a adoção de melhores práticas de manejo, que eu estou resumindo aqui, mostrando que desses oito homens, quase 52 milhões de hectares foram adotados em uma adoção de melhores práticas. Isso, na verdade, é 1,5 vezes o tamanho da Alemanha, mil adoções de práticas como agricultura conservadora, fixação, recuperação de terra. Então, o Brasil tem um alvo, e esse alvo foi 115% alcançado, então, com uma mitigação de 170 milhões de carbono equivalente. Então, para mim, isso foi muito interessante. O professor Osago já falou assim, e outro já falando, então, o Brasil está mantendo esse programa, melhorando cada vez mais com novos objetivos, e não apenas para o setor agrícola, mas também para as políticas nacionais de biocombustíveis, chamado RenovaBio. É como descarbonizar o setor de transporte. E aqui eu vou focar na perspectiva dos biocombustíveis. Então, como exemplo, o biodiesel, nós tivemos a oportunidade de calcular a pegada de carbono da soja na produção do biodiesel. Levamos em conta a fase agrícola, no campo, também levamos em consideração o transporte, o processamento do óleo, a produção do biocombustível, e até o transporte para outros países, como, por exemplo, transportando esse tipo de energia para a Europa. Então, tudo isso aqui, nós calculamos, nós fomos a mais de 100 fazendas, 100 propriedades, para examinar os sistemas que eles estavam utilizando para produzir a sua soja. Levamos em consideração a metodologia ISO e PCC e outros protocolos para lhes dar uma ideia. as gramas equivalentes de CO2 por megajoule desse biocombustível entregue na Europa. É entregue na Europa, não aqui no Brasil, para lhes terem uma ideia, é de 23 a 26, e porque nós temos diferentes sistemas de produção, de processamento também, isso pode lhes dar uma ideia. E qual é o número mais importante aqui? é que se nós compararmos o biocombustível, o biodiesel, com o diesel fóssil na Europa, nós vamos ver que esse tipo de biocombustível nos dá 70% a menos emissões comparados com o diesel fóssil. Então, a pergunta é como é que nós vamos acelerar? Talvez os biocombustíveis possam nos ajudar, nos dar um tempo extra para adaptar outras tecnologias. E nos serve apenas para o biodiesel, não tenho tempo, mas se quiserem ver mais, nós publicamos trabalhos sobre esse ponto. O etanol também segue o mesmo caso, em vez de lhes dizer toda a história aqui, nós concentramos o nosso trabalho na parte central sul do Brasil, nós podemos ver que está longe da Amazônia, não tem nada a ver com o impacto indireto, então temos que fazer esse erro. E a pegada de carbono aqui é ainda mais complexa. E as boas notícias são que nós temos uma redução maior do que o biocombustível quando levamos em comparação o biotonol vindo da cana-de-açúcar, 75% a 80% a menos emissões comparado ao diesel. mesmo se levarmos em consideração a conversão no uso da terra de pastagem, por exemplo, que leva 75% na conversão, e mesmo que levarmos em comparação o carbono perdido no solo, depois da colheita, depois do arado, mas aí nós temos a frutura da cana-de-açúcar, dos resíduos que se decompõem, e nós temos um tempo para pagar esse débito de carbono, e aí nós temos carbono adicional, que é o carbono sequestrado. E se a gente converter o cerrado, o que nós não estamos mais fazendo, o tempo de recuperação para o carbono, de pagamento para o carbono, é de oito anos. Se convertemos uma pastagem bem manejada, o tempo de retorno é de dois anos, e se convertemos uma cultura, não tem um plano, mas o sequestro de carbono na cana, por exemplo, é maior. E aí, como a gente pode, a gente sabe, o carbono no solo pode ser estabilizado. Por que estou falando isso? Porque o tempo médio de residência pode ser de séculos, de milênios. Então, esse sequestro de carbono é algo muito importante. Além disso, é claro, o que nós fazemos, utilizamos a cana para a produção do etanol, compensando o combustível fóssil. E é isso que eu gostaria de usar, finalizando, dizendo que mesmo quando levamos em consideração as perdas nessas emissões nos sistemas, o benefício da compensação com o etanol, compensando os biocombustíveis com o etanol, nos dá um grande benefício. E também, porque eu não tenho tempo, isso aqui foi publicado, se vocês tiverem uma ideia, a minha mensagem final é assim. Em minha opinião, é claro que eu sou brasileiro, mas eu posso lhe dizer que o Brasil, na minha opinião, está entregando energia renovável de baixo carbono, e isso pode ser parte da solução. O professor Sago mencionou o nosso centro, como o carbono sendo o indicador, e o CGI também menciona que está nos ajudando a colocarmos ou estabelecermos o novo centro em escudos em agricultura tropical a respeito do carbono. Então, nós temos uma missão, uma inovação, uma disseminação e uma pesquisa que poderei detalhar mais para frente. Temos a estratégia de fazer em diferentes escalas. E, finalmente, o ecossistema aqui, com relação ao C-carbono, é uma plataforma, na minha opinião, para colaboração internacional. Terei o maior prazer em detalhar isso depois. Muito obrigado pela atenção. Espero poder responder algumas das perguntas depois. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação. Observou bem o tempo, então nós temos tempo para a discussão. o professor Samuel Messner Próximo, professor de sustentabilidade e planejamento da Universidade de Munster. Ele trabalha na área de mobilidade sustentável. Eu tenho certeza que ele vai trazer uma perspectiva bastante interessante nessa sessão e na nossa discussão. Muito obrigada pela sua apresentação. Muito obrigado pela introdução. Obrigado ao DWIH e à FAPESP pela organização desse diálogo. Eu acho que é um tópico muito importante e como todo diálogo frutífero precisa também de uma perspectiva um pouco mais nova de tudo que vocês ouviram. Então, espero que eu possa enriquecer aqui a discussão apresentando a minha perspectiva em alguns pontos. Então, eu não conhecia isso antes. Nós temos algumas questões muito importantes e na minha apresentação eu vou tentar responder algumas perguntas. As respostas talvez não sejam as melhores, porque as perguntas são muito difíceis, mas eu posso talvez dar umas perspectivas. Nós falamos sobre a transição energética, mas nós temos que ver algumas questões, umas circunstâncias que são importantes. Certamente eu não vou conseguir falar para vocês como vocês conseguem acelerar a transição, mas eu posso dar algumas ideias como input para a reflexão. a transição é um dos principais desafios. O mais importante é na minha visão a transformação sustentável. Então, nós não podemos distinguir entre os dois tópicos. A transição e a transformação descrevem processos fundamentais de mudanças estruturais na sociedade e a transformação é mais importante na questão da excelência. Porque é uma reconstrução sustentável da sociedade. Eu gosto dessa definição, porque isso indica que são questões questões que estão relacionadas entre si. Então, às vezes a gente tem que pensar quantas pessoas que vão conseguir fazer isso no futuro, como isso pode ser integrado no estilo de vida. Importante é entender que a transição energética é parte de um contexto muito maior, assim como mobilidade, casas, planejamentos das cidades. Então, a transformação é uma necessidade para responder à crise que foi feita pelo ser humano. Ser humano, a crise criptica é uma crise global baseada nos desenvolvimentos da sociedade décadas atrás. Nas perspectivas, muitos países ainda estão lidando com os efeitos pós-coloniais, por isso eu estou muito feliz em poder ouvir nesses próximos dias também sobre as experiências do Brasil. Eu vou começar com duas questões. A transição energética é só uma pequena peça numa transformação da sociedade e é uma transição de tecnologia, não é somente um problema econômico e tecnológico. Eu acho que a relevância é mais social, então a primeira pergunta foi que a Michelle disse quais são os desafios e as ação da transição energética. A aceleração para mim eu acho que é o conceito mais crítico e mais contestado expressa também a necessidade que todos nós temos de fazer tomar medidas rápidas para responder à crise climática. Nós temos que ver que as abordagens muitas vezes são fragmentadas e isso e isso acaba aumentando as injustiças sociais. A transição energética é uma tarefa para toda a sociedade. Estamos falando sobre o processo, mas os desafios aqui não é só as questões de justiça social, quando falamos da transformação da sociedade, mas nós temos que ver também as relações espaciais, isso especialmente nos níveis locais e nas questões de planejamento. Então, o primeiro exemplo para mostrar um pouquinho o que eu quero dizer quando eu faço essas colocações superabstratas, talvez em alto nível. Então, em 2019, o conselho da minha cidade, uma cidade de médio porte, 300 mil habitantes, é um bairro talvez, um São Paulo, mas a cidade declarou emergência climática e com que é necessário de ações urgentes para reduções de carbono. Aqui, isso exigiu ações da administração da cidade, dos políticos querendo ser neutros em carbono até 2035 e a administração com neutralidade até 2030. É importante para a cidade desenvolver um plano de mobilidade, mobilidade é crucial para a transição energética. Nós vimos aqui no slide 16%, parece marginal, mas não é se nós olhamos no nível global. Então, é importante que a sociedade apoie essas medidas, porque em Munster, o setor de trânsito é responsável por 30% das emissões de carbono é maior parte ainda na área de combustíveis fósseis. Então, aqui existe, foi contratada uma agência de planejamento particular para vários cenários e, apesar da importância, esse cenário considera todas as medidas e políticas que nós conhecemos e que nós estamos considerando uma ajuda que podem ser desenvolvidas. Então, aqui, ônibus, a chegada de ônibus a cada três minutos durante o dia e durante a noite, isso politicamente, obviamente, nunca vai ser possível, mas questões de estacionamento, muitas outras questões. O resultado foi devastador, porque para descarbonizar todos os carros, com todas essas medidas, nós podemos reduzir as emissões em um por cento somente, quer dizer, muitos investimentos, muitos custos e somente um por cento de redução. Então, nós temos muitas pessoas que moram fora da cidade e trabalham dentro da cidade. No entanto, a administração pública só pode funcionar dentro da cidade e não fora, considerando a legislação alemã de territorialidade. Então, a solução é bastante simples. Temos que envolver também as outras cidades no entorno do interior, mas quem são essas pessoas? Geralmente, não são empresas particulares. O principal empregador é a Universidade de Münster e o hospital universitário, quer dizer, são duas instituições. Então, sem o apoio da universidade e hospital e sem a cooperação de outras políticas para conseguir resolver essa transição, não funcionaria. A universidade está agora desenvolvendo um conceito de mobilidade, mas a mobilidade individual é dificilmente, difícil de ser resolvida, relacionada a diferenças de receitas. Então, as pessoas que ganham pouco, moram muito longe e têm as suas dificuldades em chegar ao local de trabalho. A próxima pergunta também foi bastante difícil, mas muito obrigada pelas perguntas. Como é que políticas e regulações podem criar um arcabouço para apoiar a transição e qual seria uma recomendação? Bom, essa é difícil. Eu acho que não existe uma resposta que funciona para todos. Existem diversas perspectivas, na minha perspectiva, eu acho que nós temos dois aspectos que eu acho importantes para acelerar o processo. Podemos falar sobre aceleração, faz sentido porque nós estamos sempre falando sobre espaços e na geografia humana nós distinguimos entre três diferentes espaços, espaço métrico, a conceitualização de espaço e o espaço que nós podemos medir, que nós podemos tocar, onde nós podemos construir, que são territórios políticos. O espaço métrico pode ser representado em um mapa bidimensional, que nem um contêiner. E aqui também se inclui a transição energética difícil é também o conceito do espaço metafórico. Por exemplo, as noções de sul global e norte global. Nós inventamos esses espaços metafóricos para descrever o conceito. E o mais importante no meu entendimento é o espaço relacional, onde nós temos conexões com vários estados. O espaço relacional é mais complexo, mas eu acho que é o mais relevante para a transição energética. Um pequeno exemplo sobre a cidade de Münster. Nós temos, especialmente no contexto das municipalidades e regiões, essa perspectiva relacional é importante, focando nas energias e pessoas. Por exemplo, se a cidade não faz o cálculo da transição energética, precisa considerar o que está acontecendo nos seus territórios. O segundo aspecto é a conectividade do espaço relacional. eu acho que a perspectiva de multiníveis mostra esse interrelacionamento. Parece complicado, mas é bastante simples. A essência dessa perspectiva é distinguir os nichos onde novidades tecnológicas podem ser impulsionadas. Essas redes muitas vezes são grandes pioneiros de tecnologias, novas tecnologias, no uso das tecnologias também, e são muito importantes para a transformação. Os seus níveis de regimes, que no meio são os mercados, indústria, políticas, tecnologias, que já estão institucionalizadas com determinados conhecimentos e regulamentos. E aqui as ações transformadoras precisam ser aceitas, que é mais importante, mas o nicho pode ajudar. E o ambiente, que é a noção metafórica, descrevendo os vários aspectos materiais da sociedade, das cidades, as construções, a infraestrutura de eletricidade, tudo que não pode ser mudado de um dia para o outro. Para o nicho, isso é uma grande ajuda e é um momento interessante, onde nós podemos iniciar novas formas de pensar, novas formas de ver, que vão também transformar. Eu vou fechar com um segundo exemplo, que vem também do meu tópico de planejamento urbano, e pode ajudar também a fazer uma contribuição. Algumas melhores práticas de planejamento urbano podem mostrar a eficiência de uma transformação energética. Uma é a cidade de Freiburg, na Alemanha. Eu estudei oito anos nessa cidade e aqui nos anos 90, a cidade recebeu atenção mundial pelos seus sucessos na mobilidade de baixo carbono verde. Nós tentamos juntar vários subsistemas, não focando somente na transição energética, mas também como motivar a população, levar a população junto nesse processo. Então, nós começamos com uma narrativa bastante positiva nos anos 70, que foi uma história muito forte, mas que foi necessidade. Nos anos 90, a cidade conseguiu desenvolver aspectos de cidade sustentável. Então, aqui, a regionalidade das... Criamos espaços urbanos também para a transição. Então, é importante ter esses espaços para elaborar, experimentar e também fracassar. Isso exigiu uma reforma das abordagens. Foi necessário ver quando foi desenvolvido o bairro Bobon, aqui no centro, não foi possível cooperar. Os arquitetos solares receberam... Nós demos também espaço para balcúrpano, para proprietários de casas, antes da construção das suas casas, para criar novos bairros. Essas pessoas que estaram bastante ambiciosas para pensar sobre novos projetos, estavam buscando nichos para experimentar e queriam experimentar novas abordagens. E isso traz um grande potencial para estimular a transição energética. O que que nós podemos aprender? Tem várias coisas que eu gostaria de deixar aqui na minha intervenção. Nós devemos evitar a armadilha territorial dos containers espaciais. Nós temos que entender, e esse é o segundo ponto, que as políticas e as práticas precisam responder aos fluxos energéticos. Nós precisamos dar espaço para inovação e experimentação. Então, eu queria ter um slide aqui dizendo muito obrigada pela sua atenção, mas esse sumiu. Muito obrigado pela sua apresentação e vamos em frente com o nosso próximo palestrante treinado pela Volkswagen em mobilidade. Ele trabalhou na Volkswagen aqui do Brasil também e recentemente criou um grupo com foco em medidas para pesquisa de descarbonização de produtos. Então, ele vai nos trazer a perspectiva da indústria. Por favor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado aos organizadores pela oportunidade. Eu vou começar aqui. Então, a nossa empresa, o grupo Volkswagen, foi a primeira OIM a assinar o Acordo de Paris se comprometendo com uma neutralidade equivalente de CO2 até 2050. O nome da política foi chamada Volkswagen e iniciou o percurso ao zero. É uma política que foi criada na Alemanha e se espalhou para as suas filhais, chegando até aqui no Brasil. Então, eu, nesse novo departamento, criado no ano passado, em novembro, eu fui encarregado de cuidar da descarbonização de carbono nos mercados, começando com o Brasil. E o nosso conceito é esse conceito na tela, que eu geralmente mostro isso aqui com muita frequência. Então, não é o conceito de um sistema exaustivo, mas o CO2 que sai dos exaustores, mas com uma fonte de energia do carro, quer seja etanol, gasolina ou elétrico, temos que considerar isso no centro, no conceito também, do bem-estar até as rodas, ou do tanque às rodas, e temos que passar isso para a parte de produção, e temos que incluir isso na fonte, na cadeia de sofrimentos e também na duração do veículo, até em todo o seu ciclo de vida com a deterioração das partes que vão gerar um CO2. Tudo aqui está incluído aqui nesse protocolo e quando queremos ser zero, dizemos que queremos ser zero nesse conceito. Isso pode ser traduzido numa equação que também eu gostaria de ter certeza que nós não estamos calculando o ciclo de vida para cada carro, mas nós criamos um índex de descarbonização, de desempenho, que nós chamamos de DKI. Então, isso envolve as mesmas coisas que estavam no slide anterior, a cadeia de produção, produção, montagem eterna e parte da equação que está do lado direito. E esse é um índice de descarbonização que nós acreditamos que tem que ser calculado para cada veículo. e uma vez por ano que nós vemos ali em amarelo, essa pequena caixa em amarelo, é uma média que nós devemos calcular de todos os carros dos últimos dez anos. Então, quando chegarmos a 2.500, vamos querer que essa média que esteja lá seja DKI livre em 2050 e com valor muito próximo a zero. Então, para os extremos da equação, então, parte da produção e do final de vida, está um pouco difícil de encontrarmos esses números agora e para mostrar isso aqui, nós estamos então utilizando valores desde a Europa e no centro da equação estamos utilizando dois pontos da legislação brasileira, então, dessa maneira criado um independente do outro para nos fornecer os números para essas duas partes que são importantes e representam 75% da emissão de um carro. O Renova Bill, como o professor Carlos já mencionou, nos traz uma vantagem que cada pessoa produzindo biocombustível no país pode ser auditado e o valor da intensidade de carbono, ou seja, CO2 por megajoule é conhecida. Então, nós sabemos e podemos criar uma média para o Brasil para a intensidade de carbono nos combustíveis e também para a eletricidade. O segundo Rota 2030, como vocês veem na foto, nos afeta diretamente uma coisa, uma legislação que nos convida como produtores a reduzirmos continuamente o consumo de energia do nosso veículo, e isso é medido em megajoules por quilômetro. Ao multiplicarmos isso por quilômetro, como vemos na tela, nós escolhemos um ciclo de vida padronizado de 200 mil quilômetros e temos então a presença do veículo. Então, é assim que a gente calcula o índice, já fizemos alguns experimentos, o primeiro, utilizando um único veículo, nós podemos ver que as cores nas barras são as mesmas da equação, e nós comparamos os motores de combustão interna com pura gasolina e com um veículo elétrico rodando na Europa, então, uma estimativa desses valores, nós comentamos o mesmo veículo elétrico para podermos ver as diferenças nas métricas, mas a mensagem é que a política e a solução que a nossa matriz está encontrando na Europa nos parece correta, porque a redução é considerável em termos de CO2 no ciclo de vida do carro. Então, nós tivemos um problema com essa política no Brasil, tivemos as vantagens dessa matriz elétrica muito boa, mas desafios também para aumentar o nosso volume de carros elétricos. Então, o GDP por capita é muito baixo, aqui é menos de 30% comparado ao PIB da Europa, aqui nós temos problemas de economia com taxas de juros historicamente altas, então, mais caros para entrarmos no mercado e temos uma infraestrutura de carga para a eletricidade que inclui outras prioridades, então a nossa cadeia de sofrimentos. Nós não esperamos um mercado muito grande, mas grande sendo na América do Sul e reduzindo o número de margens que temos aqui. então nós precisamos para descarbonização, nós precisamos de algo extra e esse algo extra já está um pouco claro para nós, pelo menos aqui no Brasil, nós temos aqui mais de 80% dos nossos carros aqui vendidos com a tecnologia Flex Fuel que foi inaugurada pela Volkswagen em 2003, então a frota dos carros aqui em Brasil utilizam isso, utilizamos uma grande parcela de etanol nos aspectos da sua utilização, que poderia ser ainda melhor, mas a gente pode ver no gráfico que utilizamos cerca de 38% para veículos auto e utilizamos 62% de gasolina, embora nós não temos gasolina pura sendo vendida no Brasil porque ela vem misturada, a gente vê nessa parte laranja aqui onde há uma mistura com etanol, e a boa notícia para complementar o que o professor Carlos falou, que é que o próprio governo com a RenovaBio fez algumas avaliações da evolução da intensidade de carbono com etanol e podemos ver que a linha verde, a expectativa do governo é que com os incentivos os produtores vão melhorar o seu processo para reduzir a quantidade de CO2 liberada na atmosfera por unidade de energia de 28,5% para 21,6%. Isso é sempre uma boa mensagem. Falamos com alguns produtores de etanol para vermos se a sustentabilidade também, como essa questão, seria algum problema. Temos um gráfico semelhante com aqueles que produzem etanol. Então, a plena 0,8% da área brasileira é utilizada para a produção de etanol e nós temos um grande espaço para melhorar a produtividade e esse gráfico mostra a mesma coisa que nós utilizamos. A segunda coluna mostra qual seria a lacuna se a gente transformar toda a cana-de-açúcar em etanol para comparar com a demanda que é na linha horizontal e o que é interessante é que a terceira coluna onde nós aprendemos que nós temos no Brasil uma grande possibilidade de aumentar a produtividade da área com a segunda geração de etanol e também com novas variedades de cana-de-açúcar e de milho e muito bem o gráfico está muito direto mas nos mostra que podemos confiar que se impulsionarmos a demanda do etanol os produtores teriam a possibilidade de entregar sem qualquer tipo de desmarcamento também nós aprendemos que temos na produção um subproduto que é o biometano que vem da produção do etanol então aqui nós temos uma foto de uma das maiores produções da Raizen e nós temos contratos para comprar esse subproduto que é o biometano não como combustível dos carros mas para indústrias por exemplo das instalações de pintura dos automóveis então qual é o efeito nós podemos ver que no gráfico os fatores de uso de etanol e o F é apenas 28% da energia então essa escolha dos clientes para diminuir aqui no Brasil e podemos ver que isso então traz um efeito na redução da nossa índice de descarbonização e nós podemos ver na coluna onde eu mostro o ICI perto de 100 que é o valor do carro rodando com isso o valor é baixo porque a intensidade do carbono é menor e a produção produz menos CO2 e nós podemos ver também que na caixinha em verde a média da escolha do cliente brasileiro hoje em dia favorece muito a gasolina e não no etanol temos que mudar isso e se colocarmos isso em 38% de uso imediatamente junto com essa redução de intensidade de carbono planejada pelo governo iríamos reduzir os nossos carros a produção de 3 toneladas de CO2 no seu ciclo de vida apenas isso mostraria uma grande melhoria e como fazer isso nós temos que ver com o cliente quando a gente ver os preços temos que fazer o cálculo e 70% do preço mostra a vantagem do uso do etanol digamos para diminuir isso então nós temos que ou mudar as especificações do etanol para aumentar a intensidade energética do álcool comparado a gasolina ou mudarmos a eficiência procurando projetos que possam ser mais eficientes com etanol do que com gasolina essa é a maneira mais rápida para a descarbonização que nós vemos primeiro ir para o cliente e dizer para ele a verdade nós colocamos isso na proporção do carro vocês poderiam colocar isso aplicativo no carro o aplicativo mostra o preço por quilômetro se você é claro escolhe etanol e gasolina você que vai ter que digitar o preço é claro e nós podemos ver o equivalente de gramas de CO2 quando utilizamos um sistema que vem na parte inferior do aplicativo queremos utilizar esse tipo de influenciador para influenciar a escolha do cliente através da conscientização a segunda possibilidade é que nós façamos a direção dos nossos projetos dos nossos motores a estrutura de utilização da energia do carro em direção ao etanol ou seja com alta taxa de compressão um combustível alternativo combinado com a eletrificação ainda e aí podemos aumentar a faixa do etanol principalmente com aqueles que ainda se preocupam com o uso do etanol nos seus veículos colocamos isso no gráfico então nas últimas três barras nós vemos os experimentos com relação ao uso de técnicas e a gente pode ver que em conjunto com o aumento do uso do etanol conseguimos uma redução muito boa nas setas azuis e também com o uso de biotecnologia então colocamos isso na equação mostrando que nós estamos impactando tanto na intensidade do carbono quanto no consumo de energia então é um bom direcionamento em termos de redução para descarbonização para resumir eu gostaria de dizer que a BEV pelo menos no Brasil nós estamos com uma longa tendência o bioetanol parece ser uma boa maneira mais rápida de descarbonização o aumento do uso do bioetanol é uma alavancagem forte para reduzir esse ciclo do CO2 e devemos nos voltar a projetos e regulamentações para incentivar isso no futuro muito obrigado muito obrigado agora nós temos a oportunidade de responder as perguntas muito obrigada pelas apresentações eu aprendi muito e agora pergunta nós temos dúvidas perguntas aqui obrigada obrigada pelas apresentações eu sou Daniela Toya do DVR São Paulo e a minha pergunta é para o colega da Volkswagen e também para o especialista alemão nós temos essa solução boa do bioetanol meu carro só anda com bioetanol eu não sei se os colegas alemães tem o conhecimento de que é só escolher em todo posto você tem a opção de escolher não é uma coisa que é difícil de se conseguir aqui então por que que foi tão difícil eu lembro eu estava na Alemanha teve essa discussão do bioetanol 2005 eu acho por que que não foi possível levar isso daqui para a Alemanha como Volkswagen por exemplo e por que que na Alemanha havia tantas resistências e agora estão buscando outras soluções como por exemplo o hidrogênio verde muito obrigado você pode puxar o microfone ligar aqui o microfone muito obrigado bom primeiramente nós não somos muito bons em comunicação então toda vez se a gente aumenta a demanda de etanol você aumenta a área de produção você vai destruir o meio ambiente então agora se a gente olha os números nós sabemos que não é o caso então foi falta de comunicação a segunda questão é que o etanol é produzido no Brasil mas eu não sei como é que funcionaria com biocombustíveis produzidos em outros países eu não sei como é que a eficiência se abaixa a intensidade de carbono que nós temos aqui com etanol pode ser replicado em outros lugares o terceiro ponto é que se a Europa decidir isso como política isso melhora e aumenta a demanda de etanol eu diria que nos primeiros anos o preço iria aumentar bastante então a demanda iria aumentar o preço então para os nossos clientes é importante nós mantermos esse combustível acessível eu acho que essas podem ser algumas perguntas porque a Europa não é foco nos biocombustíveis eu também preparei algumas perguntas mas vamos primeiro ver eu gostaria de passar a palavra para o professor Carlos se nós conversamos sobre etanol no Brasil eu vejo eu me pergunto como é que seria o potencial do bioetanol no nível global muito obrigada pela sua pergunta antes de responder a pergunta são dois pontos que você mencionou eu gostaria de comentar eu acredito que existam preconceitos contra os biocombustíveis e isso precisa mudar porque nós estamos mostrando na cooperação internacional científica com especialistas em diferentes estados que é possível utilizar isso como uma estratégia então eu acho que é o nosso erro mas a Europa também precisa estar mais aberta eu acho que aqui estão algumas ideias preconcebidas em alguns casos são muito melhores até que os combustíveis fósseis e sobre a sua pergunta a contribuição global não é alta porque nós não estamos produzindo muito para exportação nós exportamos mas a demanda até 2030 seria 50 60 bilhões de toneladas nós produzimos a metade hoje nós não podemos atender a demanda doméstica e exportar alguns países fazem isso nós aumentamos em 27% se nós conseguirmos usar o biodiesel por exemplo nos utilitários eu não sou especialista de motores mas eu ouvi que é possível fazer um aditivo de 30% de biodiesel no diesel sem mudar o motor eu acho que a contribuição hoje não é tão grande os pios combustíveis globais com uma contribuição de 20% de biodiesel é possível reduzir em 12% os gases de efeito estufa e como Samuel apresentou nós gastamos muito muito dinheiro às vezes para obter uma redução de poucos por cento sim muito obrigada pela sua perspectiva talvez para talvez outros colegas podem comentar sobre isso a discussão eram os conflitos do uso da terra as emissões dos biocombustíveis a gente sabe agora são 10% então eu vejo a contribuição eu vejo que a contribuição é limitada mas eu acho também que é uma questão de comunicação eu concordo com você talvez nós temos aqui ainda mais alguma contribuição eu sou Roger Bocani eu sou do KIT e eu tenho uma resposta quando em 1925 teve muita discussão sobre biocombustíveis e teve dois motivos na verdade o problema na Alemanha era a forma de produção de etanol dos Estados Unidos com demonstrações no México então a produção de etanol acabou comprando toda a produção de milho e como todos sabem o milho no México é a base da alimentação isso aumentou os preços e isso gerou uma grande discussão na Alemanha sobre a concorrência alimentar a segunda questão quando começamos a pensar que a necessidade de mudar o motor para aumentar o percentual na Alemanha se a gente tem diesel comum tem um percentual de 7% e se você tem existe um potencial para aumentar para 10% então a minha pergunta seria na mesma direção mas uma questão diferente eu não sei como está o desenvolvimento nos Estados Unidos mas o Japão também foca muito na mobilidade baseada em baterias e se nós aumentarmos o percentual de biocombustíveis é necessidade de mudar os motores e essa discussão então conforme a estratégia alemã seria na verdade somente uma tecnologia de ponte para os próximos 10 15 anos de transição na verdade como é que está a situação para a Volkswagen porque a Volkswagen Alemanha diz não temos que ir na direção da eletrificação e a Volkswagen do Brasil não vai mudar para baterias nos próximos 10 anos que ainda vai ficar com o motor de combustão por algum tempo não nós não queremos nós vemos que existe essa tendência na nossa matriz mas nós vemos que a nossa população aqui não vai conseguir pagar essa tecnologia mesmo assim temos que descarbonizar então considerando os carros e motores desde 2003 as pessoas buscaram a tecnologia flex então basicamente 100% dos carros fabricados no Brasil são flex e podem utilizar os dois combustíveis a tecnologia já existe no mundo inteiro empresa sueca Volvo nos anos 2000 sim existe a possibilidade do uso de tecnologias flex não somente no Brasil hoje nós queremos aumentar a consciência no mercado nos Estados Unidos ou outros mercados importante nós temos que ter consciência também dos governos e nossos clientes na América do Sul que aqui não existe essa existe a possibilidade de descarbonizar a mobilidade rapidamente utilizando biocombustíveis um aspecto está aumentando o outro não vai crescer tão rapidamente e talvez em algum momento os clientes vão abandonar os combustíveis fósseis e focar nos biocombustíveis isso está acontecendo tem discussões na Colômbia eles já estão perguntando sobre as possibilidades de carros flex então é um processo nós não negamos nada que a nossa matriz na Alemanha faz mas nós temos outros problemas aqui no Brasil nós temos que desenvolver as nossas competências na eletrificação mas não vai ser tão rápido muito obrigado professor Markovich tem mais alguma pergunta mais alguma dúvida sim eu tenho perguntas para o palestrante brasileiro novamente o bioetanol e uma coisa é que você apresentou o etanol que não é tão atraente para o consumidor brasileiro nesse momento então a pergunta é por que e o que poderia ser feito para torná-lo mais atrativo a segunda pergunta é mais política eu acho que no final do segundo governo do senhor Lula antes de descobrir o pré-sal eu acho que uma conversa com o presidente americano ele começou a visitar outros países na América Latínica e na África para promover a produção do bioetanol em outros países também numa ação mundial mas depois disso foi descoberto o comercial com o seu petróleo e o governo acho que desanimou dessa direção e investiu no pré-sal eu não sei qual é o background talvez o senhor conheça em termos de perspectivas hoje em dia sobre o governo se ele vai investir mais em bioetanol ou em outras energias renováveis então a pergunta eu concordo totalmente que nós não teremos uma via sustentável alguma que a sociedade seja consciente e por isso que nós temos que fazer educação com inovação sustentabilidade conservação de energia eu gostaria de ver se o senhor poderia explicar um pouco mais sobre esse tópico como é que nós podemos educar a sociedade em direção à sustentabilidade e conservação de energia nós podemos começar mas eu não sou a melhor pessoa que o professor poderia nos explicar porque não é tão atraente ainda utilizar o etanol o meu carro é o mesmo do Daniel meu carro nunca viu gasolina só uso o etanol eu não bebo o etanol é claro mas eu tenho alguns colegas que bebem então eu não sei porque eu acho que o preço não é tão competitivo o o governo deveria pensar a respeito disso na redução do imposto do etanol já foi tentado algumas vezes mas nunca realmente foi realizado para poder incentivar então eu não estou aqui eu não estou utilizando a minha camiseta do eu amo o etanol não é esse o caso mas eu acho que não tem nada a ver com desmatamento não é não tem nada a ver com concorrência com os alimentos porque não existe isso e pode ser produzido de maneira sustentável como já foi mostrado 28 gramas de CO2 equivalente por megajoule e isso pode fazer parte dos nossos padrões ainda com índices menais baixos que isso não é 18 por exemplo 19 gramas equivalente de CO2 por megajoule comparado com 83 de combustíveis fósseis então acho que é uma boa oportunidade a pergunta é como acelerarmos essa questão do sem carbono principalmente nos biocombustíveis mas eu acho que o Márcio a gente não usa porque eles fazem um cálculo que foi falado é melhor usar gasolina aqui eles não pensam no contexto do ambiente eles podem começar a pensar nisso quando tivermos impostos sobre emissão de carbono ou os outros instrumentos e a nova geração eu acho que está sendo melhor educada para entender esse contexto talvez quem esteja dirigindo agora não esteja sendo muito bem educado com relação aos aspectos ambientais mas as novas gerações eu acredito que sejam eu estou com minha filha começando a dirigir cuidado quando ela pediu e tiver a carteira dela mas ela nem iria considerar em utilizar algo que não o etanol isso é um bom sinal mas a melhor resposta talvez o professor possa nos ajudar bem eu tomo as suas palavras como minhas porque não existe conscientização com relação a mudança climática no Brasil não sei se vocês concordam com isso também então ninguém está se importando muito com isso a conscientização é muito baixa então o preço dos combustíveis são os motivadores para a escolha do consumidor e apesar do preço ser o motivador quando a gente analisa o Brasil como um todo existem cinco estados no Brasil onde o preço do etanol vale a pena nos outros estados por exemplo no meu estado original eu venho do Espírito Santo de Vitória não existe meu irmão mora lá está longe do pensamento dele utilizar etanol bem disponível mas o preço não compensa então esse argumento ecológico não está na mente da população nem na dele por isso que eu acho que isso tem que ver com duas coisas primeiro é a consideração a conscientização e a segunda a regulamentação e na Volkswagen embora não estou tentando fazer isso eu estou tentando reduzir o índice eu quero ver que os meus clientes estejam conscientes que o etanol é melhor para a mudança climática então eu coloco na rádio mensagens e eu tento também que no futuro todos os carros passem a isso então eu posso mostrar a informação de qual foi o efeito da minha mensagem para esse pessoal e eu gostaria também de adaptar mais os veículos para os biocombustíveis então se eu posso utilizar isso com uma taxa de compressão menor ou maior eu iria aconselhar dizendo que a gente deveria escolher o maior mas a potência da gasolina tem que ser reduzida não é? sim mas reduzindo a potência da gasolina para que o cliente se sinta com menos potência com gasolina seria a segunda parte da técnica e a regulamentação também então para dar apoio e participar as discussões tem uma discussão com relação a transformação dia 27 a E30 no Brasil sim vamos apoiar isso porque se eles não conseguirem entender os estados do Nordeste utilizando etanol pelo menos eu posso colocar mais etanol na gasolina reduz a intensidade do carbono no combustível que está afetando o meu índice então esse tipo de coisa talvez esse seja uma solução e possamos pensar a respeito disso e ter alguma influência nos nossos legisladores para ir nessa direção são os pontos que eu entendo que tenhamos que fazer então para aumentar a tendência de uso de qualquer biocombustível eu também concordo em conscientização mas também isso nós mencionamos na Alemanha isso é importante para criar um ponto de vista econômico o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa também vamos integrá-lo à discussão antes de abrirmos para a plateia não é? então rapidamente obrigado pela pergunta antes de responder e com relação à educação da sociedade eu queria acrescentar algo porque você fez um ponto muito importante nós nem sempre tivemos a melhor aceitação para a melhor tecnologia não é algo racional mas a sociedade na minha opinião a gente desenvolve narrativas ao respeito de tecnologias esses discursos e eu me lembro muito bem se liga a sua pergunta em 2005 eu não lembro exatamente todo mundo falava muito mal a respeito disso que prejudicava o carro e na Alemanha os carros para impactá-los negativamente é muito ruim e esse foi um problema que nós tínhamos que prestar atenção a esse discurso essa narrativa que nós construímos ao redor da tecnologia se a gente quer aumentar a sua aceitação então os incentivos econômicos ajudam também mas não são os únicos que nos ajudam o Tesla foi capaz de chegar ao mercado com uma geração mais nova que teve muito interesse nos seus produtos não é então isso é um ponto muito importante e rapidamente com relação à educação do ponto de vista meu vejo o meu grupo de pesquisa a maior parte dos nossos jovens estão ansiosos por então fazer essa mudança quando eu por exemplo alguns alunos querem ser vegetarianos outros querem ser veganos ou então vemos tendências assim então nós temos uma geração que não é apenas uma coisa de geração mas é um grupo de pessoas então que toma decisões e todo ano eu peço perguntas aos meus alunos quantos problemas eles têm quantos que estão dirigindo o carro nem quando eu era 18 por exemplo na minha idade você aos 18 tinha que ter sua carteira de motorista não é e isso já está mudando mas ao mesmo tempo nós temos uma geração que um dos outros é aumentar essa conscientização trazendo a sociedade em conjunto para ter então uma um entendimento melhor daquilo que está acontecendo às vezes nós temos até brigas pessoas saindo do carro brigando e a sociedade se fragmentando com relação a esses pontos não foi uma boa resposta a sua pergunta eu sei mas muito obrigado então se eu tem alguma pergunta professor é sobre a palavra acelerar já nos foi mostrado como a transição digital pode ajudar na transição energética quando você mencionou o seu aplicativo onde você pode ver o custo a eficácia e as emissões então a minha pergunta eu estou ciente que o professor serve e trabalha com questões como drones para monitorar a agricultura mas a pergunta é a seguinte como a transição digital pode nos ajudar a acelerar a transição de energética onde estão as oportunidades o que pode nos ajudar então a acelerar essas transições isso seria para todos então vou continuar com o meu exemplo que foi usado para os telefones celulares e os rádios também uma pequena população em termos de conscientização eu vejo os downloads dos aplicativos muito bons muitas pessoas já fizeram o download mas ainda a gente não sabe qual é a eficácia então a próxima etapa que a digitalização seria primeiro medir o efeito dessas mensagens e dos nossos discursos com os nossos clientes da Volkswagen tudo bem não me interessa a Fiat e a General Motors mas estou interessado nos meus clientes os que meus clientes de carros flexíveis fazem quando chego no posto nós gostaríamos de ter essa possibilidade no futuro levando isso como uma segunda etapa gostaríamos de ver também em termos de Big Data como o cliente está dirigindo o carro para podermos fazer uma oferta de uma maneira de dirigir por exemplo eu tive que vir aqui hoje gastei duas horas em São Caetano até aqui então talvez a gente pudesse ter rotas de entrega para facilitar isso diminuir o CO2 nós temos regras para menos tempo também podemos ter regras para o CO2 e também com relação a preços alguns incentivos a Volkswagen de parceiros também para os clientes podemos pensar em programas de gestão que levem em conta o índice de descarbonização então eu sou um cara legal escolhi isso aqui estou dirigindo de uma maneira boa não acelerando descontinuamente diminuindo o uso do ar-condicionado quando não precisa podemos usar isso como algum tipo de classificação para nos mostrar como que nós estamos gerenciando a situação e essas coisas são bem oferecidas pela digitalização então digo para os meus colegas talvez não é um problema do motor mas sim da transmissão a imitização a máquina elétrica mas a conectividade e a digitalização poderiam ser então os principais níveis tecnológicos para isso junto com isso as técnicas de direção autônoma se o carro posso falar com o sinal de tráfego desacelerar reduzir o consumo se a gente sabe onde estão as lombadas e então nós podemos falar com o prefeito para podermos remover as lombadas e o próprio carro sozinho ele reduziria a velocidade então isso nos daria melhor um controle das emissões não é e isso seria melhor para nós isso daria uma grande oportunidade também muito obrigada pela sua pergunta vamos ver como é que nós estamos no tempo talvez mais uma pergunta eu tenho uma pergunta mas antes de fazer a pergunta eu gostaria só de comentar aqui rapidamente sobre o que foi falado a Alemanha tem disse algo muito importante algumas semanas atrás eles tentaram convencer a União Europeia de não abrir mão das dos motores de combustão porque importante é a são as emissões e se a gente tem um combustível sustentável isso é importante e foi um passo muito bom da Alemanha de ter feito isso ou mesmo se aplica ao etanol e outros combustíveis sustentáveis por exemplo com o problema no México a questão do etanol dos Estados Unidos que não somente utiliza o milho mas também usa gás para queimar nas caldeiras e a minha pergunta que é o etanol o etanol da segunda geração agora está sendo disponível então teve uma grande tentativa nos Estados Unidos no Brasil mais de 10 anos atrás nos Estados Unidos pararam isso parou no final do governo de Obama e agora está voltando alguma das empresas que detém as tecnologias é uma empresa europeia da Dinamarca que produz e a minha pergunta seria qual a sua opinião sobre o etanol de segunda geração que não inclui esse problema de uso da terra que é um etanol que usa os resíduos da agricultura não só o Brasil tem muitos resíduos mas também a Europa obrigada pela pergunta eu acho que isso vai para o especialista da Alemanha né quando nós começamos as nossas pesquisas nós fomos para os produtores de etanol a ZEN única conversamos com a FS no Mato Grosso que também é um grande produtor de etanol então a principal a principal produção dos séculos da segunda geração foi Hazel eles falaram que pode aumentar a produção a produtividade por hectare em 55% utilizando a bagaça então nós estamos bem animados porque isso na verdade representa um aumento da oferta nós provavelmente não vamos exportar isso produto mas essa segunda geração de 28 gramas de megajoulo para 14 então com isso as emissões de carbono podem ser reduzidas e podem ser podem alcançar 3.5 e o FS trouxe a principal informação porque eles têm a possibilidade de reduzir o CO2 com a fermentação e conseguem uma carbono negativo e com isso nós acreditamos que é realmente possível no futuro ter esse baixo carbono quer dizer o que essas pessoas estão fazendo em termos de ter tecnologia é muito impressionante talvez nós podemos continuar essas discussões agora na hora do almoço gostaria de agradecer a todos então nós acreditamos que isso já deu algumas respostas para essa pergunta sobre aceleração da transição mas podemos talvez podemos continuar a discussão nós falamos muito sobre a aceitação que é importante que é um tópico tanto no Brasil como na Alemanha em outros campos também e como economista é claro nós temos que pensar nos incentivos econômicos que serão necessários para acelerar a transição e podem integrar o conceito todo o arcabouço das narrativas livre de carbono no Brasil na Alemanha vamos continuar as discussões durante o almoço e por enquanto eu agradeço muito a sua atenção obrigada obrigada a todos pelo seu debate nós podemos poderíamos conversar muito tempo ainda sobre esse tópico